Entra, Júnior! Não, Júnior não, Júnior não. Tira o Júnior, tira o Júnior. Tira o Júnior. Cara, você vai ficar brigado só por causa de um susto, besta. Que podia ter matado. Agora, se ele hackeasse sua conta, eu entenderia. Mas só por causa de um susto, cara. Que podia ter matado. Se fosse com o resto, ele estaria morto agora. Né? Ele nem estaria aqui pra contar a história. Bia. Se a Bia estiver nascinada. Ela tá. Mas eu tô no José aqui. Bia, eu tô... O Manislim falou, o Red não pode ver isso. Ele tem problema cardíaco. É, eu falei isso lá. Quando o... Bia, eu tô com o Windows 8. Windows 8.1? É. Que bom. Por tudo. Me passa por... Por... É DVD que você colocou? Não. Pen drive. Hum. Poxa. Se fosse DVD, eu ia pedir pra você me passar por correio. Então, eu compro um DVD que eu... Sedex. É, Sedex. Aí eu te pagava, sabe? Aí eu só ia comprar uns DVDs. E... E passa pra todo mundo. É. E DVD do óxido. Álvaro, 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 álvaro. Tipo, deve ser quanto? Deve ser... É... Cinco centavos. Entra no Tequite. Entra no Tequite. 1,50 a cada DVD. 1,50 não. Pra enviar. Deve ser quanto? 1,50 não. Não deve ser muito caro, não. É, qualquer coisa eu ajudo. Vai ser por uma boa causa, pelo menos. É. Tequite? O Dark, adiciona o José aí. Que José? José Rob, J-R. Hã? Adiciona ele agora aqui. O Skype tá no... Vai, Dark. Adiciona ele aí. O Skype tá no cantinho da minha tela. Dark. Dark. É o Red, que é o dono da chamada. Ah, que? Adiciona o José na chamada. José Game. É, adiciona aí o José. Ele saiu, esqueceu. Adiciona o José aí, tá? Não, a gente tá jogando aqui com ele agora há pouco. Agora que a gente tá. Adiciona o José Rob, J-R logo. Nossa, minha hora tá errada. Pai, já sei. Deixa... Peraí, eu vou ligar aqui pra todo mundo, hein? Fica naquela confe, aí eu adiciono ele, tá? Não, é só adicionar o cara, velho. Preguiça do desgrama. Mas a confe não é minha. É só jogar ele pra cá. Eu acho que tá. Desperto você, hein? Qual é, Dud? O quê? Eu não sabia disso. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Qual é, Dud? O quê? Tá comendo os outros. Aita, José! Quem é ele? Quem é ele? Quase e meia. É um amigo meu. Opa. Peraí, me passa ele. Coloca ele na... No chat, que eu acionou ele. Assim. Não, seis e meia. Que isso, meu irmão. Cadê? 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 Vem, venha. Não, seis e meia. Ô, 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 Red Force. Oi. Meu irmão me enrolando aqui, ó. Eu só quero ficar até duas e meia, né? Ele diz assim. Porque, tipo, se eu ficar até duas horas, ele vai ficar até seis horas, né? Aí, se eu ficar até duas e meia, ele vai ficar até sete e meia. Já tô embolado. Entendi tudo. Ao mesmo tempo, não entendi nada. Eu consegui entender tudo. Explica, então. E eu pedi pra você escolher. O mundo não é verdadeiro. O que você tem que jogar esse meu relógio lá fora? Tem certeza que a Bia tá na chamada? Oxe, a Bia tá. Nem venha. Nem venha. É que ela tá aqui no Tecnet. Eu queria saber como que ela fez pra... Tá com o Skype normal. Nem venha, nem venha, nem venha, nem venha. Ah, eu sei como baixar. Não, não, não. O meu só baixa esse aqui. Não, não, não. Mas tem como baixar. É só instalar o normal. Ah, eu sei como. Nossa, é muito estranho. Eu instalei do... Do meu amigo. Do normal. Nossa, é muito estranho o zumbi de tsunami aqui. É um zumbi de tsunami. Nossa, é estranho. Esse seu amigo não me adiciona. Eu preciso adicionar ele pra ele... Pra eu poder colocar ele na coisa. Que legal. Liga dos lendários. Que legal. O zumbi de tsunami daqui. Vocês estão jogando com... Eu posso... Ah, não. Não tem problema. Red, é a creia do Tecnet. A gente está jogando. O Tecnet? É. A Rê Rê ontem criou uma... Ah, tá. Peraí que... Eu estou instalando. O Tecnet tem backpack? Backpack? Hein? Ahn? O Tecnet, o Aki, ele tem backpack? Backpack? Não. Pô, eu amei. Que legal. O zumbi de tsunami daqui. Vou ter que sair. Falou. Falou. Ahn. Que chato. O Cordeiro do Boi. Teve que sair. Né? Cordeiro do Boi. Por quê? O Anelang. Aí, ele me adicionou. How are you fucking God? Perfect. Oi. Ai. Can't see your head. Hã? Não, eu estou baixando aqui. É porque eu tinha coisado no computador. Eu esqueci de baixar ele. Compa a tua, Red. Compa a tua. Vou ter que baixar um monte de coisa agora. Não. Não. Alguém? Vocês vão sair? Balão. Aham. Peraí. Oi. 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 Morre. Eu adoro os vídeos de carne moída, do carne moída. Mano, eu fui minerar, eu esqueci a coisa mais essencial quando você vai minerar. Picareta. Não, essa é a segunda coisa. Tocha. Yes. E agora eu estou perdido. Uh, 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 right now. I got red. Uh, 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 uh. Cara, é sério, depois vocês vão ver lá o... Eu achei um minério novo. Que é... Safira. Safira, Safira. Safira é muito bonita. Bonito não, bonita. Eu não sei se Safira é homem ou mulher. Mulher. É, por exemplo. Que? Não. 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 Tá lá na padaria. Tá lá na padaria. Ha, 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 ha. Que? Tá. Pô, mano. Eu tenho carvão, poxa. Eu tô na mina. E aqui tem muito carvão. Hum. Marble, é bom? É, é, é. Muita coisa que eu tenho que baixar. Eu não sei se tem que vergonha, que gosta de cocô, de barreira, de cerveja, de cerveja, de cerveja, de barreira, de cerveja, de ferruça, mas eu quero brilhar de novo, eu quero ser uma estrela de cinema, e vocês precisam de me chamar, porque eu sou um reterno. Tadinha do Mickey. O que? O meu Tecnic Launcher deu erro. Erro, Cloud Not Create the Java Virtual Machine. Erro, a fatal exception of the current program... Ata, diz o seu Java. Isso que eu ia falar. Maldito, Manislin. Já. Eu ia falar, ou então, atualiza o Java, ou então... Erro, erro. Esqueci o que eu ia falar. Ativando o meu office. Onde que eu atualizo? Vai lá no site do Java e clica em atualizar. É, aí você atualiza. É muito fácil. É muito legal. É muito legal. Java. Nossa, eu quero o Java. É muito legal ter o Windows 8. Sério? Uhum. Download agora. É o Google. Cadê? Office. Cadê? Eu faço o download... Não, mano. A Bia, ela achou uma caverna que não tem fim. Isso é bom ou é ruim? É bom e, ao mesmo tempo, ruim. Por quê? Bom porque a gente tem muitos minérios. É ruim porque a gente pode se perder facilmente e tem muitos mobs. Por quê? Porque agora, aqui, vou fixar na tela inicial. Boa. Eu achei a saída! Ai, 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 ai. Ave Maria! Agora, por comemoração, vou comer uma carne. Nossa. Não, muito legal isso daqui que eu fiz. Eu iniciei quatro downloads do Java ao mesmo tempo. Porque tava lagado e eu tava clicando, mas não mostrava que iniciou. E, tipo, o primeiro é o único que ainda não carregou. E os outros já carregaram. O primeiro que eu adicionei ainda não carregou. Mas os outros que eu já adicionei faz tempo, já carregaram. Pô, Bia, tu quer que isso aqui... Meu Deus, tem uma casa do nosso lado. Invade, invade, invade. Rouba, 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 rouba. Tá aqui não, tá aqui não. Ai. Onde é desktop? Meu Deus! Você precisa reiniciar o computador quando acaba? A Bia Peri tem mod técnicos. Pá, 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 pá. Olha só! Ai, configurei meu e-mail. Aqui eu tenho que botar o que mesmo? Me esqueci. A Bia, a Bia, foi... Aí. Ô, Regio. Oi. Entra aí, não tem aqui. Tô entrando, pera, deu erro aqui. E o baú tá bugado. O baú tá bugado. O baú tá bugado. Ele tá bugadaço. Eu vou ter que baixar meu mine todinho. Ele deu esse erro de novo. Já atualizou o Jalo? Já. Não passa aí o site. Como que eu chego em app data pelo Windows 8, hein? Hum? Como que eu chego em app data pelo Windows 8? Ah, eu entendi. Entendeu? Não sei o que, mas entendeu? Eu ia falar pra ela e a Bia a gente ir dormir, só que porque é pra ele ficar de lado de dia. Só que aí o José tá na... Tá aqui também. E ele não tem cama. O José tá na conta. Bia, Bia, já que você usou o Windows 8 há um tempão... Eu também. Esquecem vocês dois. Podem esquecer, é um detalhe que eu já sei. Aprendi. Só que você usava só o Windows 8, Darts. Cara, eu criei só de quarto. Eu tenho que pegar? Bia, me dá aí a permissão? Não, o Pablo não tá nessa chamada, né? Tem poder de ATP. O Pablo não tá nessa chamada, né? Não. Ah, tá. Eu tinha ouvido a voz dele. Perdi tudo que eu tinha. Mas não tá com aquele negócio lá de quando você morre e não perde os itens? Quem é essa outra pessoa na chamada? Sim, 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 sim. É o Keep Inventory. Leia, por que essa parte aqui da tua casa de terra? Pega, coloca e a gente pega, né? Aí, faz. Pronto. Quem editou a senha do Mine? Quem que editou a senha? Meu Deus, Bia, por que você fez esse buraco? Mano, quem fez esse buraco aqui de lava? Quase não caiu nele. Adivinha. Boche. Não. Cara, eu tava há mó tempão aí. Cara, tipo, eu tô minerando, eu peguei um monte de coisa aqui. Depois vamos dividir aí. Eu quero dar TP pro... Quem é que gosta de Dragon Ball? Eu. Eu só gosto de Dragon Ball aqui. A Bia não gosta. Tá, passei um videozinho. Eu gosto muito que ele fala da história toda do Dragon Ball Z. É mesmo. Eu gostei do Dragon Ball normal. Aí agora eu vou... Do Dragon Ball normal eu não gostei muito, não. Eu gostei, eu achei ele legalzinho até. Eu só gostei... Eu só comecei a gostar... É, eu só comecei a gostar dele no final. No final ele começou só na hora. No final ele ficou mó legal. Eu até gostei. Aí agora eu vou comprar o livro completo do Dragon Ball Z. A Bia. A Bia. Eu tô assustado. Tô achando que alguém hackeou minha conta do Mine. Ou você tá botando a senha errado. Lembra que teve que mudar? Eu sei. Agora eu já mandei um e-mail pra ver qual é a minha senha. Se alguma da minha conta do Google ou de qualquer outro jogo for trocada, eu fico sabendo. E aí falando nisso, deixa eu entrar no meu Gmail? Faz um tempão que eu não entro no meu Gmail. Cara, eu nem lembro qual foi a última vez que eu criei no meu Gmail. Quando eu criei ele. Olha, não perca a chance de ir para a Copa do Mundo da FIFA. Pera aí. Não. Pera aí. A Sony falou isso pra mim? Ah não, isso daqui é uma coisa pra participar. Meu Deus. Eu tomei o suíte. Eu fiquei mais ou menos assim. Meu Deus, eu ganhei. Pode ser isso também que eu já recebi uma vez. Um e-mail dizendo que eu tinha ganhado dois ingressos pra Copa do Mundo. Não, mas aqui é da Campo Sony. Eu que tô participando. Esse creeper é muito fraco, mano. Ele não consegue destruir um vulcão. Aí ele vem e explode o planeta. É mesmo. Ai, foque, esqueleto. Toma bolinha de neve na cara, esqueleto. É vez, esqueleto. Ai, foque. Por que? Sempre disse aqui. Nossa, quem formatou meu PC horrível pra formatar. Deixa eu ir lá em cama. Meu PC é horrível. Não, cara. Deixou horrível meu PC completamente. Mente. Meu Deus. Ai, eu não sei se foi boa ideia ou se foi mal. Eu tenho que ir lá. A gente morar em cima de um... Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho o Technic Launch. A gente tem o Technic Launch. E o Technic Launch. O Windows 8.1 é muito bom. E é muito bonito. Viu, você fez aquela torneirinha pra pegar a borracha? Nossa, que legal. O gerenciador de tarefas do Windows 8. Mudou totalmente. Aham. A morte. Deixa eu botar um telepastante. Mudou tudo. Tudo. É, mais um saplinho. A melhor tarefa. Opa, ali tem, ali tem. Ai, meu Deus. Frozen. Ah, tá. Pensei que já tivesse o jogo do Frozen e eu tinha ganhado. Aqui, ó. Dois borrachas. Pelo amor de Deus. Ninguém xingue agora porque eu vou trocar do coisa aqui do meu microfone. Resumindo, eu não tô... O Red sabe que eu não xingo. Pronto. Oi, Tio. O Red sabe que eu também não xingo. Eu acho que sim, não sei não. Fala alguma coisa. Oi. Oi. Eu troquei aqui pro alto-falante. Oi. Nossa, a voz tá repetindo. A minha voz repetiu. Eu fiquei com medo aqui. Você tá com eco. Tá repetindo? Só a do Dark. E agora? Ó. Ainda tá repetindo? Não. Eu nem tenho mais pacote de textura no Mine. Tá dando um erro, pessoal. Sabe por quê? Reg, sabe por quê? Tá dando um erro? Aí, Anu. Não. Por quê? Eu tenho que fazer aquela musiquinha. Pã, pã, pã. Ó só, vou tirar print aqui. Print. Ctrl V. Tá aí, pessoal. Tá direto esse erro do tempo. Eu já acabei de atualizar aqui. Pã, pã, pã. Para disso. Meu Deus, coisa chata. Pã, pã, pã. Não, tô. Minha Steam. Eu já tô com a Steam de volta. Pã, pã, pã. Ninguém vai ver, não? Vê o quê? A imagem que eu passei. Pã, pã. Pã, pã. Pã, pã. Pã.